Olá, meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos fazer a segunda parte do nosso tapete do alcoolo. Então, eu falei para vocês, né, fazer as escadinhas, ó, fazendo e sempre não fazendo o último, até chegarmos a um bloquinho somente, beleza? Agora a gente vai começar aqui, ó, com a parte, na parte cru, barbante número 6 e aí vamos finalizar com um inteiro de 6 bloquinhos e vamos passar para o nosso bico, certinho? Aí alguém pode falar, nossa, mas esse tapete é tão facinho, gente, eu já fiz muito, eu falei, eu também já fiz muito dele, só que tem meninas iniciantes, ela não tem noção de para onde que vai. Então, é conhecimento bom, é conhecimento compartilhado, né? Então, eu vou fazer, deixar aqui no meu canal, serve até para mim, para vocês terem ideia, essa semana eu fiz um trabalho pelos meus vídeos, me deu assim, falei, aí, me deu uma dúvida lá na hora de fazer o trabalho e eu fui lá, acessei o vídeo e estava lá do jeitinho que eu sei fazer. Gente, eu fiquei então, eu, meu Deus, eu mesmo fazendo o crochê pelo meu vídeo é muito gostoso. Então, eu vou deixar aí nos meus vídeos, serve para quem já sabe, para quem está iniciando, vai servir para mim, certinho, pessoal? Então, é isso, vamos então ao nosso trabalho. Tá aqui, ó. Fiz, né, igual eu falei para vocês para fazerem, sempre é pulando um e chegamos aqui, ó, no nosso último bloquinho. Vou pegar a parte, o barbante cru, fazer a laçadinha inicial, que eu sempre faço, e vou prender aqui, ó, prender nessa primeira correntinha. Aqui. Vamos lá. Eu prendo e eu faço como, esse aqui é ponto baixo, então, eu faço aqui, ó, mais dois pontinhos, já vai servir como um pontinho alto, ó, fica na mesma altura, certo? Aí, eu faço mais dois, que são os pontinhos de separação. Aqui, teremos cinco pontos, né? Então, cinco correntinhas. A gente vai pular um, dois. Aqui, nós iremos fazer os bloquinhos, pessoal. Vamos fazer isso aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Nós iremos fazer essa parte aqui, ó, bloquinhos de duas correntinhas, é, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Pula dois, duas correntinhas, um ponto alto, entendeu? E duas correntinhas. É esse aí que a gente vai fazer. Olha só aqui o nosso primeiro pontinho. Aí, ó, duas correntinhas, salta dois e vai, ó, pega no terceiro. Um ponto alto. Agora, aqui, que tá o negócio. Vamos lá. Muita atenção. Duas correntinhas, laçada na agulha, pega aqui, aí dá uma laçada, certo? Laçada novamente, a gente vem pra cá, ó. Aí, ó, tira uma e tira tudo de uma vez, certinho? É isso aí, ó. Aí, aqui, a gente vai ficar com esse detalhe aqui, ó. A gente vai ficar com a carreirinha e vamos ficar com esse, essa correntinha de separação. Esse pontinho aqui sempre. Beleza? Que isso aqui, ó, que separa. Que é o pontinho de separação. Agora, aqui, iremos fazer uma, duas correntes. Ó, pega aqui, ó, bem, bem no iniciozinho do nosso ponto. Olha só. É isso aí, gente, ó. Vou fazer novamente pra vocês verem. Já temos esses dois bloquinhos. Vamos fazer agora duas correntinhas. Que aqui, muita gente tem dúvida. Um, duas correntinhas, pula dois. Ó, tira uma, né? Deixa dois, duas argolinhas, laçada na agulha, vem pra cá. Bem no iniciozinho aqui, ó. Esse início. Tá clarinho aí, bebê? Tá. No início. Aí, ó. Puxa uma vez, né? Aí, ó. Traz. E agora, fecha o ponto. Olha só como que fica. Agora, aqui, dois, duas correntes, laçada na agulha e pega aqui. Feito. Vamos virar nosso trabalho. Virar o trabalho. Deixa eu só pegar a minha linha aqui, pra não embolar, gente. Que essa hora aqui é crucial. Vamos virar o nosso trabalho, né? Já viramos. Agora, vamos preencher os nossos bloquinhos. Na mesma maneira, ó. Em cada bloquinho, teremos dois pontos altos dentro. Um no ponto de base. Novamente, dois. Aqui, ó. Um em cima do ponto. Aqui, um. Dois. E vamos aqui, pro nosso pontinho. Ó. Olha só, ficamos com dez. Três, seis, nove, dez. Vamos voltar. Um, dois, três. Agora, aqui, três correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Aqui, teremos dez também. Vamos contar. Três, seis, nove. O último aqui. Dez. Aí, o mesmo segredinho aqui, ó. Tira só uma vez. Dá a laçada. Vem aqui, ó. Pro próximo. A gente tá bem. Foca bem aqui. Pega aqui. E, ó. Tira uma. Tira uma. Tira duas. Sempre vai ficar aqui, ó. A nossa separação. Cada bloquinho é separado, né? Por uma correntinha. Então, fica aí a nossa separaçãozinha. Agora, novamente, dois. Pega aqui no terceiro. Um, dois, três. E faz um pontinho. Olha só. Aqui, ele tá meio inclinado, né? Então, vamos lá. Vira seu trabalho. E viramos o trabalho. E vamos trabalhar, novamente, dez. Olha só. Nove, né? Que nós já temos o primeiro. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Olha o nosso primeiro bloquinho. Pronto. Mostra aí, Vivi. Olha a emenda aqui, como é que ficou, ó. Certinho. Aqui, vamos virar. E a gente vai trabalhar até esse próximo aqui. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui. Essa minha linha tá me dando dor de cabeça. Vamos lá. Aqui, vamos fazer cinco pontos. Aliás, cinco correntinhas. Um, duas, três, quatro, cinco. Minhas correntinhas são masculinas, né? Olha só. Uma, duas, três, quatro, cinco. Sempre me refiro a ela, um correntinha. Meu Deus. Uma correntinha. Ó. Cinco correntinhas. E um ponto alto. Agora aqui. Duas. Pula dois de base. Pulamos dois? Sim. Um ponto alto. Duas correntinhas. Pula um, dois. Ó. Um ponto alto. Agora aqui, pessoal, só uma. Porque aqui a nossa, ó, a nossa emenda, aquela separação. Uma correntinha. E um ponto alto. Novamente, iremos trabalhar duas correntinhas. Duas correntinhas. Pula dois de base. Um ponto alto. Duas correntinhas. Pula dois. Aqui, olha só. Vamos trabalhar novamente aquele processo da emenda. Ó. Subimos uma vez. Puxamos, né? Duas correntinhas. Duas argolinhas na agulha. Outra laçada. Pegamos aqui. Aí, tira. Uma vez. Tira duas. Olha só como é que fica. Aí, aqui eu faço dois pontinhos. Duas correntinhas. Pegamos aqui. Olha só. Agora é só virar o nosso trabalho. E preenchermos... Os nossos bloquinhos com... Dois pontos altos e um sobre o ponto de base. Dois pontos altos dentro do bloco. Dois. E um sobre. Eu vou fazer só mais essa aqui. E eu volto com vocês... Aqui. Bem no finalzinho. Vamos lá. Vamos preencher esse... Esses... Aqui, esse bloquinho. Fazer dez, ó. Três, seis, nove, dez. Olha aqui. Nunca esqueça que aqui é só uma. Entre um bloquinho e outro, só uma correntinha. Vamos ver como é que tá ficando. Olha só. Preenchemos já o primeiro. Aí, a gente vai preencher o nosso segundo. Depois, o terceiro. Façam aí. Que aí eu volto com vocês aqui. Certinho? Prontinho, pessoal. Chegamos aqui, ó. No finalzinho da nossa segunda. Aí, temos novamente aquele processo. Duas alcinhas. Pegamos aqui, ó. Tira uma vez. Tira duas. Novamente, duas correntinhas. Pega ali. Certo? Olha só. Agora, é só voltar repetindo. Só voltar repetindo. Aqui, ó. Preenchendo. Salta esse pontinho sempre. Preenche novamente com dez. E depois, volta com os bloquinhos. Ó. Um, dois, três bloquinhos. Aqui, o ponto de separação. Um, dois, três bloquinho. O pontinho de separação. E bloquinhos até aqui. Certinho? Então, vocês continuem. Qualquer dúvida, é só voltar aqui no primeiro. Que tá bem explicadinho. Voltem no primeiro. Na hora de fazer essa emenda aqui. Que eu espero vocês aqui no final. Terminamos aqui a nossa parte crua. Olha só como que ficou. Fiz aqui o último, ó. Olha nossas emendas aqui, ó. Como é que estão. Ó. Certinho. Com aquele sistema. Ok? Aí, agora. Como eu vou utilizar a flor... Eu vou utilizar a flor nesse tapete. Só que hoje eu não vou colocar. Eu vou fazer ele simples, né? Então, eu vou utilizar a flor. Vou usar essa parte verde. E ela tá pelo avesso, né? E essa parte aqui, clara. Tá pelo direito. Então, pra quem já terminou aí. Vocês decidam qual que vai usar, né? Eu vou usar aqui, ó. A minha, que vai ficar pelo direito. Essa parte maior. A verde. Como ela destaca mais. Então, eu vou deixar ela pelo lado direito. Então, agora a gente vai iniciar o bico. O nosso biquinho. Vamos fazer aqui, cada cantinho do nosso trabalho. A gente vai fazer um leque. Um leque com três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Só nos cantinhos. O nosso terceiro ponto alto. E aí, vocês façam duas correntinhas. Vai ser assim, ó. Nossos cantos. Leque. E nos demais. Aqui, ó. No decorrer do nosso trabalho. Trabalho aqui, nessa parte reta. A gente vai fazer três pontos altos. O bloquinho. E pular duas correntinhas. Três pontos altos. Duas correntinhas. Até chegarmos aqui. Que aqui vai ser outro lequinho. Certinho? Faço aí que eu já retorno. Ok. Ó. Fiz aqui na minha parte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Fiquei com doze bloquinhos separados por duas correntinhas. E dois pontinhos de base. Aí, cheguei aqui no meu canto. Fiz outro leque. E agora, nós vamos continuar aqui na lateral. Vamos fazer novamente duas correntinhas. E olha só. Vamos pular uma carreira. A gente faz na próxima. Aqui, é sempre assim. Pula uma. Carreirinha. E faz na próxima. Olha só. Aí, novamente. Duas correntinhas. Pula essa. A gente vai fazer aqui, ó. Na próxima. E essa carreira. E as outras. Todas. Nessa forma. Vai ser toda desse jeitinho. Aqui, ó. Só explicar. Ó, lequinho. Aí, pulamos esse. Fizemos aqui. Aí, pulamos este. Fizemos aqui. Vamos pular esse. Vamos fazer aqui. Pula esse. Sempre pulando uma carreirinha. Beleza? E bloquinho de três pontos altos. Duas correntes. Quando a gente chegar aqui no canto. Outro lequinho. E aqui, trabalharemos novamente. Bloquinhos com três e duas correntinhas de separação. E aqui no canto, o lequinho. Façam que eu já volto com vocês. Agora, gente. Eu já fiz aqui, ó. A primeira parte. Tá? Do nosso biquinho. Que são os bloquinhos de três pontos altos. E correntinhas. E lequinho. Em todo canto. Nos quatro cantos. Certinho. Agora, eu fiz... Essa parte aqui, o tapete inteiro, eu fiz com a agulha número quatro. A minha quatro milímetros. Essa aqui, ó. Tá? Agora, no biquinho, eu vou fazer... Tem uma diferença aqui. Pra ele sair, assim, firme. Porque o tapete, eu gosto de bem firminho. Assim, ó. Que não fique mole nas pontas. Aquela coisa meia, sabe? Aí, eu vou fazer... Eu vou fazer igual... Eu vou dar uma dica aqui. Nessa parte... Nessas partes aqui, ó. Na menor parte. Do comprimento. Aliás, da largura. Eu vou fazer... Com a agulha número quatro. Pulando... Em cada bloquinho, eu vou fazer, ó. O acabamento. O bico. Né? E já na lateral, eu vou fazer... Pontinho baixo. Aqui. Em uma alcinha dos dois. E no próximo... Na próxima alcinha, um bico. Aí, aqui, ó. Uma correntinha, pontinho baixo. Na próxima alcinha, um bico. Certinho? Vou fazer pra ela ficar reta. Bem... Planinha. Certinho? É assim que eu faço o meu trabalho. Eu vou procurando meios de ficar bem... Uma belezura só. Um acabamentinho muito bonito. Nossa laçadinha inicial. E... Nos cantinhos... Aqui... Nós iremos fazer bloquinhos novamente. Ó. Vamos fazer bloquinhos de três pontos altos. Aí, no lugar das duas correntinhas... Engatou aqui minha linha. Meu fio. No lugar das duas correntinhas, vamos fazer um ponto picô. Olha só. Agora, três correntinhas. Pega aqui nessa laçadinha. Agora, novamente, três correntinhas. Por que que tá... Olha só. Sempre um pontinho. Certinho? Agora, a gente vai pegar... Aqui, ó. Na... Segundo... No segundo pontinho. Sem correntinha. E vamos fazer outro bloquinho no próximo. Agora, esses bloquinhos aqui... O lequinho, três pontos altos, um picô e três pontos altos. Agora, os demais. A gente vai fazer só dois pontos altos, um picô... E dois pontos altos. Ó. E aí, sem correntinha, pega aqui, ó. Com ponto baixo. E trabalha novamente... Um lequinho com dois pontos altos e um picô. Por toda a nossa carreira. Lequinho. E aqui, prende com ponto baixo. Lequinho, prende com ponto baixo. Aí, nós vamos modificar aqui, na lateral. Ok, pessoal. Ó. Essa parte da largura, eu fiz toda, assim. Em todos os espaços de três correntinhas, eu fiz o biquinho. Com dois pontos altos, um picô e dois pontos altos. Aí, aqui, o leque também, com três pontos altos, um picô e três pontos altos. E com a agulha número três. Que eu fiz esse bico. Certo? Agora, aqui na lateral, no comprimento do nosso trabalho, eu vou fazer uma mudançazinha. Ó. Uma correntinha. Aí, eu vou pegar aqui em uma alcinha. Aí, novamente, faço uma correntinha. E, ó. Trabalho na próxima alcinha. Que vai ser assim. Que vai ficar um trabalho bem planinho. Porque, se fizer com a agulha três e em todas as alcinhas, ela vai ficar tortinho. Não vai ficar plano. Vai ficar, tipo assim, sobrando ponto, embabadado. Aí, fica a critério de cada uma. Isso aqui é coisa minha. Eu faço nos meus. Agora, se vocês quiserem, façam com a mesma agulha, do início ao fim. E aí, é a gosto de cada um, né? Vai ficar tudo certo. No meu, fiz e deu diferença com a mesma agulha. Então, eu tive que trocar. Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Planinho. O nosso bico. E aqui, vai ficar... Planinho também, ó. Igual esse aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Não ficou assim. Porque, se fizer em todos aqui, nessa lateral, ele vai ficar assim, ó. Meio muito largo, frouxo. Eu não sei. Dá diferença. Então, eu resolvi fazer com a agulha número quatro. E pulando um. Ó. Fazendo em um e pula outro. Faz um e pula outro. Certinho? Então, nas laterais, vai ser assim. Na parte do comprimento. E largura, a gente faz com a agulha três em todos. Beleza? Então, fica essa dica. É a critério de cada um. Certinho? Então, eu espero vocês lá. Só pra mim finalizar. Finalizado o nosso tapetinho. Olha só como ficou. Isso aqui é aquele que eu tava mostrando pra vocês. E agora, o outro. Olha só. Olha o caimento aqui, ó. Isso aqui, gente. Porque, se fizer em todos, igual eu fiz aqui, ó. Ele vai ficar assim, ó. Aberta. Aquela coisa bem molenga, sabe? Muito estranho. Então, até ficou repuxado aqui, gente. Ave Maria. Aí, é por isso que eu faço. Aqui eu faço todo inteiro. E, nessa parte, eu faço pulando um. Faz aqui, pula esse. Faz aqui, pula esse. Aliás, faz aqui, pula esse. Faz aqui, pula esse. Faz aqui, pula. Tá bom? Então, é isso. As medidas delas ficou 69 por 46. Aqui, ó. 69 de comprimento por 46 de largura. E fica a critério de vocês também colocar ou não as flores. Ok? Olha só como é que fica. Todinho aqui, o nosso trabalhinho. Depois, esses fios, pessoal, eu vou ter que fazer o arremate. Certinho? Mas, é assim. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se gostaram, deixe o seu joinha. Não esqueça. Beleza? Então, por hoje, é isso. Muito obrigada. Beijos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.